O Corinthians agora esquece um pouco a Copa Sul-Americana e começa a pensar só nas quartas de final do Paulistão. E o Alexandre Silvestre acompanhou a reapresentação do Timão. Olha só, pessoal, o quebra-pau de ontem da torcida do Chile, da LAÚ, da Universidade de Chile, com a Polícia Militar na Arena Corinthians, foi assunto hoje na reapresentação do time de Parque São Jorge aqui no CT Joaquim Grava, durante a entrevista coletiva do Léo Príncipe e do Rodriguinho. Eu perguntei para eles se esses atos de violência podem refletir num clima muito mais hostil para o Corinthians no jogo da volta da Sul-Americana mês que vem em Santiago. Clima hostil vai ter de toda forma, se tivesse briga ou não. Eles iam querer fazer de lá um caldeirão, um jogo de guerra. Mas estamos bem tranquilos quanto a isso. Só peço para que a torcida tenha cuidado se for para lá, porque acho que a recepção não vai ser tão boa. Mas a gente está bem tranquilo, focado em conseguir o nosso objetivo. O que acontece fora do campo não cabe a nós, mas é chato uma situação dessa. Briga, confusão, ninguém gosta disso. Então, com certeza lá eles vão querer causar uma guerra, uma briga, mas a gente tem que focar no nosso jogo, o que a gente tem que fazer dentro de campo. Rodriguinho e Jadson são tratados como dúvidas para o jogo de domingo, Arena Corinthians, Campeonato Paulista, diante do Botafogo de Ribeirão Preto, partida que vale a vaga para a semifinal do Paulistão. O Rodriguinho tem jogado, jogou ontem, com dores no joelho esquerdo. E o Jadson sentiu uma fisgadinha na coxa esquerda. Para o Rodriguinho, a chance de estar em campo é grande. Talvez valha o mesmo para o Jadson. Estou bem melhor do que achei que queria estar depois do jogo. Suportando as dores aí, estão suportáveis, tranquilos. Estou fazendo tratamento, recuperação, pretendo treinar para melhorar. Me senti um pouco fora de ritmo, por ter parado um certo período. Quero evoluir cada vez mais para poder ajudar mais ainda. Esse é o meu objetivo. E fazer de tudo para jogar domingo. Reforço confirmado é o retorno de Fagner, que está suspenso na Sul-Americana. Não enfrentará a Laú na partida de Santiago, mas pode ajudar o Corinthians no Paulistão, domingo, 4 da tarde, contra o Botafogo, em Itaquera. Um abraço, pessoal. Um abraço, Alexandre Silvestre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti